e nessa aula a gente vai falar sobre divisão de polinômios então aqui ó primeiro divisão de um polinômio por um monômio então aqui eu tenho exemplo um então aqui eu vou dividir esse polinômio aqui ó por esse monômio então o que que eu vou fazer eu vou pegar cada termo do polinômio e vou dividir pelo monômio então aqui vai ficar assim ó vou pegar 9x elevado a 5 dividido por 3x elevado a 3 depois eu tenho aqui ó mais agora eu vou pegar 21x à quarta e vou dividir por 3x elevado a 3 então aqui agora eu tenho ó menos 12x elevado a 3 dividido por 3x elevado a 3 então aqui é menos e aqui é mais então aqui vai ficar menos 12x elevado a 3 dividido por 3x elevado a 3 certo então agora é só resolver essas divisões aí ó aqui eu tenho ó 9x elevado a 5 dividido por 3x elevado a 3 vai ficar 9 dividido por 3 vai ficar 3x conserva a base subtrai os expoentes x à quinta dividido por x à terceira vai ficar x elevado a 2 aqui ó mais 21 dividido por 3 dividido por 3x à quarta dividido por x à terceira vai ficar x depois eu tenho menos 12x³ dividido por 3x³ 12 dividido por 3 vai ficar 4 x³ dividido por x³ vai ficar x⁰ que é 1, então aqui vai ficar só 4 então aqui eu tenho o resultado dessa divisão eu tenho 3x² mais 7x menos 4 segundo exemplo então aqui eu tenho 40x³ y² menos 5x² y³ dividido por menos 10xy então aqui eu vou pegar primeiro esse aqui é positivo e aqui é negativo, vai ficar menos então fica menos 40x³ y² dividido por 10xy aqui eu tenho menos 5x² y³ dividido por menos 10xy então esse é negativo e aqui também é negativo sinais iguais vai ficar mais aí eu vou pegar aqui 5x² y³ dividido por 10xy certo? então agora o que eu vou fazer? vou pegar aqui primeiro então aqui vai ficar menos 40 dividido por 10 vai ficar 4 x³ dividido por x vai ficar x² x² y² dividido por x vai ficar x² aqui ó, 5 dividido por 10 vou colocar na forma de fração então fica 5 sobre 10 x² dividido por x vai ficar x y³ dividido por y vai ficar y² agora eu vou simplificar essa fração aqui ó vou dividir a fração por 5 então aqui vai ficar o resultado da divisão então eu tenho menos 4x² y mais 5 sobre 10 aqui eu vou simplificar a fração por 5 vai ficar 1 sobre 2xy² certo? então agora eu tenho divisão de um polinômio por outro polinômio então na divisão de um polinômio por um polinômio eu vou usar o método da chave no caso aqui ó eu tenho o algoritmo da divisão então aqui eu tenho p de x dividido por d de x então aqui eu tenho q de x e aqui o r de x então aqui eu tenho p de x é o dividendo d de x é o divisor q de x é o quociente e o r de x é o resto da divisão certo? primeira coisa aqui ó eu tenho o polinômio p de x é igual a q de x vezes d de x mais r de x então aqui eu tenho ó esse polinômio aqui ó p de x que é o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto da divisão 2 no caso aqui ó eu tenho que o grau do resto é menor que o grau do divisor ou o resto da divisão é zero observação quando p de x é divisível por d de x ou d de x é divisor de p de x dizemos que a divisão é exata isto é r de x é igual a zero então quando o resto da divisão é zero eu tenho uma divisão exata primeiro exemplo aqui ó eu vou dividir esse polinômio aqui ó por esse polinômio então o que que eu vou fazer primeira coisa eu vou olhar o grau desse polinômio aqui ó esse polinômio ele tem no caso aqui esse polinômio é do terceiro grau observe aqui que eu tenho o maior expoente aqui ó é x elevado a 3 então no caso agora eu vou verificar se esse polinômio ele é completo primeiro no caso ele é um polinômio do terceiro grau então aqui eu tenho ó x elevado a 3 depois eu tenho x elevado a 2 x elevado a 1 e aqui eu tenho x elevado a 0 certo então nesse caso esse polinômio é completo então agora eu vou começar a divisão então aqui eu vou pegar o polinômio aqui ó 5x elevado a 3 menos 3x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 e vou dividir por x menos 1 certo? agora o que eu vou fazer? eu vou pegar esse primeiro termo aqui ó 5x a terceira e vou dividir por x dividindo 5x a terceira por x vai ficar 5x elevado a 2 então aqui eu tenho 5x elevado a 2 agora agora eu vou pegar 5x elevado a 2 e vou multiplicar por x ó 5x elevado a 2 vezes x vai ficar 5x elevado a 3 eu vou passar pra cá trocando sinal vai ficar menos 5x elevado a 3 agora eu vou pegar 5x ao quadrado e vou multiplicar por menos 1 vai ficar menos 5x ao quadrado vou passar passar pra cá trocando sinal vai ficar mais 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado agora agora eu vou somar isso aqui algebricamente ó no caso 5x à terceira menos 5x à terceira vai ficar zero aqui eu tenho menos 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado certo mais 2x ao quadrado no caso aqui ó essa diferença aqui ó o grau o grau dessa diferença aqui ó é maior que o grau do divisor então nesse caso eu vou continuar a minha divisão então eu vou descer o próximo termo aqui ó mais 2x agora eu vou pegar 2x ao quadrado e vou dividir por x dividindo 2x ao quadrado por x vai ficar mais 2x né vai ficar mais 2x agora eu vou pegar aqui ó mais 2x e vou multiplicar por x mais 2x vezes x vai ficar mais 2x ao quadrado passa pra cá trocando o sinal menos 2x ao quadrado agora eu pego mais 2x vezes menos 1 vai ficar menos 2x passa pra cá trocando o sinal vai ficar mais 2x então agora vou somar aqui algebricamente ó novamente 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar vai ficar 0 e 2x mais 2x vai ficar 4x então agora observe o seguinte ó o grau aqui dessa diferença é igual ao grau do divisor então vou continuar a minha divisão desce o próximo termo no caso menos 3 agora eu vou pegar 4x e vou dividir por x dividindo 4x por x vai ficar mais 4 agora eu pego mais 4x vai ficar mais 4x passa pra cá trocando o sinal menos 4x menos 4x e aqui ó mais 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4 passa pra cá trocando o sinal mais 4 então agora novamente eu somo aqui algebricamente ó 4x menos 4x vai ficar 0 menos 3 mais 4 vai ficar 1 então aqui ó eu tenho o resto da divisão então o resto da divisão aqui é 1 observe que o grau do resto é menor que o grau do divisor certo? então aqui eu tenho o quociente que é o q de x é igual 5x ao quadrado mais 2x mais 4 né 5x ao quadrado mais 2x mais 4 e eu tenho o resto da divisão o r de x é igual a 1 certo? exemplo 2 agora eu vou dividir esse polinômio aqui ó por esse outro polinômio então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse polinômio ele é completo ou não no caso aqui eu tenho o seguinte ó esse polinômio ele é do quarto grau observe aqui ó o maior expoente de x é o x no caso aqui é 4 x elevado a 4 então nesse caso eu vou olhar o seguinte ó x elevado a 4 x elevado a 3 x elevado a 2 e x elevado a 0 tá faltando x elevado a 1 então nesse caso esse polinômio ele é incompleto então no caso eu vou ter que completar ele então no caso eu vou completar aqui ó então eu tenho no caso aqui ó eu vou pegar x elevado a 4 mais 4x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 no caso tá faltando o termo x elevado a 1 então eu vou colocar assim ó mais 0x elevado a 1 mais 9 e vou dividir por x ao quadrado x ao quadrado mais x menos 1 certo então eu completei o polinômio ó x elevado a 4 x elevado a 3 x elevado a 2 x elevado a 1 e x elevado a 0 esse polinômio aqui é um polinômio do quarto grau então agora eu vou dividir aqui ó primeiro eu vou pegar x à quarta e vou dividir por x ao quadrado x à quarta dividido por x ao quadrado vai ficar x ao quadrado então aqui eu tenho x ao quadrado vezes x ao quadrado vai ficar x elevado a 4 passa pra cá trocando o sinal menos x elevado a 4 x ao quadrado x ao quadrado vezes x vai ficar x elevado a 3 passa pra cá trocando o sinal menos x elevado a 3 x ao quadrado vezes menos 1 vai ficar menos x ao quadrado passa pra cá trocando o sinal vai ficar mais x elevado a 3 agora vou somar isso aqui algebricamente x à quarta menos x à quarta vai ficar zero 4x à terceira menos 1x à terceira vai ficar 3x à terceira 4x ao quadrado mais x ao quadrado vai ficar 5x ao quadrado então aqui observe que o grau dessa diferença aqui ó no caso o grau aqui é maior que o grau do divisor então vou continuar dividindo então vai desse próximo termo mais zero x agora vou pegar o primeiro aqui ó 3x à terceira e vou dividir por x ao quadrado que vai ficar 3x então coloque ó mais 3x então agora vou pegar mais 3x vezes x ao quadrado vai ficar mais 3x elevado a 3 passa pra cá trocando o sinal menos 3x elevado a 3 3x vezes x vai ficar 3x ao quadrado passa pra cá trocando o sinal menos 3x ao quadrado depois eu tenho mais 3x vezes menos 1 vai ficar menos 3x passa pra cá trocando o sinal mais 3x agora eu somo algebricamente ó 3x à terceira menos 3x à terceira 0 5x ao quadrado menos 3x vai ficar no caso mais 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado não é? mais 0x mais 3x mais 3x vai ficar 3x certo? então observe o seguinte ó essa diferença o grau da diferença aqui ó é igual ao grau do divisor então vou continuar dividindo então vou descer o próximo termo aqui ó mais 9 então agora eu vou pegar 2x ao quadrado e vou dividir por x ao quadrado vai ficar mais 2 então agora eu multiplico 2 vezes x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado passa pra cá trocando o sinal menos 2x ao quadrado 2 vezes x vai ficar 2x passa pra cá trocando o sinal menos 2x mais 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2 passa pra cá trocando o sinal vai ficar mais 2 então somo novamente algebricamente ó 3x menos 2x vai ficar x mais 9 mais 2 vai ficar 11 então agora observe o seguinte ó essa diferença tem um grau menor que o grau do divisor então isso aqui essa diferença é o resto da divisão então eu tenho o quociente da divisão o q de x é igual x ao quadrado mais 3x mais 2 e o resto r de x é igual a x mais 11 certo? exemplo 3 exemplo 3 na divisão de um polinômio p de x pelo polinômio d de x igual a x ao quadrado mais 1 encontramos o quociente q de x igual a x ao quadrado menos 6 e o resto r de x igual a x mais 6 determinar o polinômio p de x então aqui eu vou colocar aqui ó essa divisão aqui ó vou colocar o algoritmo da divisão que no caso eu tenho aqui p de x dividido por d de x então aqui eu tenho q de x e aqui eu tenho r de x então aqui eu tenho p de x é o dividendo d de x é o divisor q de x é o quociente e r de x é o resto então no caso aqui no problema foi dado quem? o d de x o q de x e o r de x então eu vou determinar p de x então o que que acontece pra você achar o p de x p de x é igual q de x vezes d de x mais r de x então eu vou achar o polinômio p de x dessa maneira então agora o que que eu vou fazer? p de x vai ser igual q de x vale x ao quadrado menos 6 então eu vou colocar aqui q de x é igual a x ao quadrado menos 6 vezes d de x que é igual a x ao quadrado mais 1 então vezes x ao quadrado mais 1 mais o r de x x mais 6 x mais 6 x mais 6 x mais 6 então aqui p de x vai ser igual então aqui eu tenho x ao quadrado menos 6 vezes x ao quadrado mais 1 mais x mais 6 então agora o que que eu vou fazer? eu vou multiplicar esses dois polinômios aqui depois somar mais esse aqui então aqui no caso vou pegar aqui x ao quadrado vezes x ao quadrado vai ficar x elevado a 4 x ao quadrado vezes 1 vai ficar x ao quadrado depois menos 6 vezes x ao quadrado vai ficar menos 6 x ao quadrado depois menos 6 vezes mais 1 vai ficar menos 6 mais x mais 6 então agora o polinômio p de x vai ser igual então aqui eu tenho x à quarta eu vou juntar aqui x ao quadrado menos 6 x ao quadrado vai ficar menos 5x ao quadrado depois eu vou colocar aqui mais x aqui eu tenho menos 6 mais 6 fica 0 então cancela menos 6 mais 6 igual a 0 então o polinômio p de x é igual x à quarta menos 5x ao quadrado x ao quadrado mais x certo?